Oi, oi, e aí pessoal, o vento soprou o ovo E aí pessoal, o vento soprou o monquês Posso começar? Pode voltar Bem, a gente tá aqui com um mapa épico de parkour Épico, meu Épico Enfim, tem umas plaquinhas que o ovo vai ler Eu? Ah, é inglês, eu não quero ler inglês É, isso aqui não precisa ler não, vai, lê esse lado de cá Do lado de cá A vida é a vida Beleza, vai, vamos É, vamos embora, tem história aqui, ó Vamos embora, não quero ler história Eu não quero falar com bandeirantes, vamos logo Aqui tem um baú com as coisas Tem esse aqui, ó Comida, comida, pera aí Ai, sai daqui, eu não fiz Quem tem aqui? Eu posso pegar qualquer capacete? Pode Eu não peguei capacete, sai Não Ele pegou dois de dima, eu tenho certeza Ai, não tinha dima Eu vou pegar essa carne também, porque a gente é em dois Foda-se, eu sou gordo Vamos olhar o que tem nessa torre Flip the lever and give it the hipstop É, a gente não tem manicart, né? É, não Eu queria ter um manicart, sabia? We're relaxed and enjoy Bolo Bolo Adoro bole Bolo É, é bom, vamos Ninguém, eu não vou comer esse bolo, ninguém come Vamos, vamos Bom, não é pro lado de cá, né? Mas tudo bem, vamos descer lá de novo Porque eu acho que é, eu já sei pra onde que é É bom você saber mesmo, é bom você saber mesmo Eu sei, tá? Então, é, eu vou deixar o mapa da discussão Não faz não, ela vai esquecer Mas eu não quero fazer o parkour aqui na água do pântano Ai, caí Eu sou muito parkoureira E é Só é que você explora o diamante, isso eu não lembro Didio Fins Secret chat Oi, porco Tchau, porco Olha, aqui tá dizendo nas placas que tem, 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 tem baús escondidas Ai, eu quero baús Amor, achei aqui, ó, o primeiro aqui Começou aí, mas tem uns negócios aqui It's not a lie A gente tem que achar um barco Mas é nesse parkour aqui, não é meu? Ah, eu já vi aqui nesse parkour Bom, o que é isso? Filma aqui, filma aqui, filma aqui Vou filmar, vou filmar Filma aqui Mostra as habilidades Eu sou considerado, pessoal, o melhor parkoureiro do Brasil Olha lá, olha lá, olha lá Olha isso, bom Gente Eu sou muito ruim parkour Eu que escolhi o mapa Ai, errei o, puta Eu que escolhi o mapa épico Ai, eu sou muito ruim Mostra pra vocês a minha habilidade Filho da polícia, eu tinha conseguido Eu tinha conseguido, velho Eu tava tão boa Tão boa Agora eu tô épico Agora tu... Filho da... Não pode quebrar blocos Não, não cai Tomara que você caia e afunde Igual bosta, sabe? Faz um diantor pra afundar com bosta Me pôr Caiu, trouxa! 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 Volta nadando! Que merda Eu tinha que querer É só que você cai agora, mano Eu espero que eu ia muito épico Olha isso, meu Deus Como é que você ainda tá aí? O que? Pra quem não sabe, pessoal O Skype da Moonkade Tem tipo um AIDS E quando você liga pra ela Ela fica Ah, sim, 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 sim Ela tem um AIDS muito sério Mas eu consigo te ouvir de boa Eu tô muito parco de ela aqui O, você tá me ouvindo bem? Tá aí Vai Checkpoint! Checkpoint! Ah, não Checkpoint, checkpoint Ah, lá vem ele pro meu checkpoint Sai daqui Checkpoint é meu Sai do meu checkpoint Checkpoint é meu Checkpoint é tão bonito Seria uma pena se alguém usasse ele Eu vou tapar aqui Vou pegar um bloco E tapar o checkpoint pra você não vir Sério Ah, é? Vou Meu, por que que tem vaca aqui? Olha o que ele mata ali Ai, como que é isso? Ah Água Você gosta de água, Moon? Eu gosto Quem não gosta? Você não gosta de água ou? Não Moon, vem cá Não pode fazer isso Já estou aqui Já era Então, abre o checkpoint Que eu tava te zoando Calma Aqui Ah, ele falou sprint Por que será que ele falou isso? Que que é sprint? Essa é Três e o abre Aí foi Aí foi Meu Deus Eu sou o rei Tem muita vaca e ovelha Tem muita vaca e ovelha ali Você sabe o que eu ia falar, né? Ok Agora esse é meu Sai É meu É meu Tudo meu Tudo meu Tudo meu Meu A gente tá indo muito bem Pessoal Eu não autorizei o TP em mim E eu vou ganhar E eu vou ganhar Erra o último pulo Você vai ver Ele vai errar o último pulo Meu Deus O que que eu disse? Erra 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 Se eu errar Você tá fodido aí embaixo Vai ter que fazer tudo de novo Tu tá me zoando Tu tá me zoando Tu tá me zoando, né? Se você não estiver me zoando Paciência, meu case Paciência Eu te odeio, sério Você me ama Eu te odeio Vai errar o último pulo De novo Meu Deixa eu mostrar Qual é que faz Vai, moço Vamos O que que tem aqui? Um barco Vou pegar vários Sabe que você tem um barquinho, meu? Você também, sério É muito legal navegar É muito épico É muito épico Tem aqui Parece que tem cinco segundos Pra chegar do outro lado Cinco Cinco? É Você não vai olhar os baús, não? Ah, não Ah, tem uma gota Acho que é ponto Ah, eu tenho uma calça de diamante Falou Como é que você conseguiu uma calça de diamante? Eu roubei Puxa, tem pitoral Capacete de diamante Ah, não Vai ter que dividir Não Ah, meu barco quebrou, moço Bem feito Uma bota Volta a botinha Eu já cheguei aqui do outro lado A monkey já ficou pra trás Corgoletum I'll make it You make live your boat here Ah, não vou deixar meu barquinho não Eu gostei tanto do Jonas Já Já arrumou um nome pro barquinho Já Eu sempre quis ter um barco, meu Eu também sempre quis ter uma casa na árvore, sabia? Ó, tá chovendo Como que eu comando? Tira, tira, tira Tira Não Não Vem, mun Vem, mun Eu tô aqui Tá bom Comida Muito obrigado Tá, já que o vídeo é seu Eu te dou as ondas Tapa na cara Eu acho que agora o perco é aqui Pega as lágrimas, eu acho que é ponto Sério? Eu não peguei, eu não peguei Eu já vi várias e não peguei Eu peguei lá atrás A light in the blue Did you see Oh, one, two É, não entendi Olha ali, tem uma porta ali embaixo Você tá vendo? Você tá vendo? Eu vou fazer o parkour, vai lá Ele falou de uma luz no azul Eu acho que é essa, né? Pode ser Eu vou ir com você, vai Eu tô aí no meu... Lá, 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 lá Lá, lá, lá Fiz da puta Fizem aí Tudo pra você Vai Nossa, que é que tá nessa casa? Eu sempre quis ter uma dessa Cara, o cara me trollou, mano Você pode voltar e fazer o parkour, tá? Só... Só... Meu Deus O cara me trollou Eu tô em depressão Aí, chegamos numa casinha Amor, casa de Mário Mário? 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 Bom, você conhece o Mário? Aquele que te começa a ador Mário Ah, meu Deus Ah, é aqui, eu acho Tem que dar a volta? Tem que fazer esse parkour aqui, eu acho Sério? Sim, sim Cadê você? Aqui, ó Aqui, aqui Tô pulando A gente tem que fazer parkour aqui? Sim, parkour épico Meu Deus, Moccaissa Essa é a sala que todo... Meu Deus Gordo e de querer Meu Deus Ai Cuidado que eu bati a cabeça Cabeça Você não me disse antes É, você vê se salto foi épico Tá, e agora? A gente entrou A gente tá na casa? Bolo Bolo Boli Ah, a gente abriu Acho que é aqui, amor Eu não vou pisar, não Tô com medo Ah, não Você vai pisar Que eu tô gravando Ah, não Tá, eu piso Estão prontos para isso, pessoal? Três Dois Bom Tchau Se eu morrer Desça a espada diamante para meu filho Claro Tá, não aconteceu nada Ai, aconteceu sim Você quer a espada diamante de volta? Quero, dá 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 A gente vai ter que fazer Parcunicacto Ou o que? Então Eu acho que esse cara vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Ai, meu amor Girou aqui Meu Deus Seu amor É bom, amor? O amor É uma delícia Você adorou ver ele no meu vídeo, né? Aqui Tá, e aqui? Como que eu vou pular nesse... Meu Deus Eu vou ter que fazer um 360 Nossa Senhora Você tá épico Por que você não fez também? É porque eu não sou épico Vai, ó Não Ai, que bosta Vai você, vai você Eu vou ficar olhando Meu Deus Eu vou te mostrar como é que isso faz Tô vendo, tô vendo Aqui 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 360 Aí Aqui Aqui Sprint Jump Ah, ele disse que é pra clicar duas vezes no W Naquela ali Ah, muito obrigado por me falar agora Ah, você não leu a plaquinha Nossa, eu sou muito épico, né, meu? Você é Ai Ai, filho da polícia Tá, e agora? Como que eu sou? É pra pular ali Tá Tem mais aqui Eu vou procurar aqui pra cima Meu Deus Como que eu subo nesse primeiro? Did you know Where to come here? Hã? Será que a gente percebeu? Como que eu subo? Como? Pera Deixa eu pensar Será que Aqui Como é que você subiu nesse? É aqui Como é que você subiu nesse? Pera Pega sprint Loser Ai, inveja Sou muito pacureira Aqui Meu Deus Pera Pera Você primeiro Você primeiro Então vai pra trás Vai pra trás Vai Calma Vai Bom Conseguimos aqui Pular Vai O que tem? Tem que quebrar isso daqui Pera, pera Blood Quest How is How is this the house? É, a casa do Mario Pronto Achei farinha de osso Eu sei E agora Eu acho que ele ia pra cima Hein, moço Aí mesmo Não, não é aí Não? Não, pera Deixa eu pensar Aqui Bom, eu tenho um alão vermelho Não sei se eu posso usar, né? Como é que você fazia esses poucos? Mesma forma Que eu consegui Este barco Que volta Ai, buguei, moço Buguei, moço Bo, moço Vamos tirar esse bloco daqui, né? Vamos botar ele aqui Isso, pronto Que épico Nossa, onde é que é agora? Então vou pra aqui Então vou pro outro lado É, tem uma coisa gay Daqui Eu não caí Quer dar TP? Caí Eu não caí Meu, meu, meu Então pessoal A gente vai acabar o vídeo por aqui Então pessoal Deixa eu acabar o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixa eu ver Com o seu like E seu favorito Se você não está no canal Da Mooncase Por favor se inscreva Aqui embaixo E é isso aí pessoal Eu amo muito Então é isso aí pessoal Um grande beijo Um abraço Da Mooncase E amor Vem do Sopro A Mooncase Tchau 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 Tchau